Mas se liga que esse papo é sério Tô tentando me encontrar Procurando e vou achar Um caminho certo nessa vida Tantos dias sem parar Tantas noites a voar Em vielas, becos, sem saída Mas a vida anuncia que é hora de botar A bola no chão e começa a tocar Fica devagar Um alguém pra conversar Um lugar pra descansar Uma mesa, um prato, uma comida Quero me recuperar Resolvi que vou mudar Não vou mais em bola dividida Há que ter estratégia pra ganhar E fazer gol Se a vida é um palco eu vou entrar no show E dar um show Eu boto fé Que agora as coisas vão ser diferentes Mudanças acontecem quando a gente, enfim Decide que é momento de mudança Entende que é hora de parar E vagabundo Firmou já é A última que morre é esperança Agora é pra valer em trem na dança Se é assim que a banda toca Xará É desse jeito que eu vou dançar A última que morre é a visual A última que é só